Combinei com você de fazer um vídeo explicando o passo a passo da instalação do equipamento slideback. Nós prometemos, então nós iremos cumprir agora. Ferramentas necessárias. O kit vem com vários parafusos, porque esse tipo de automatizador serve para vários tipos de portas de corrente, madeira, alumínio, etc. Mas nós só iremos utilizar um par de parafusos. É o parafuso para porca, o único sem ponta do kit. O kit vem com duas conexões. Normalmente, a usada é a que tem o menor avanço. Com a porta totalmente fechada, fixe a presilha na lateral da porta, rente a capa do trilho superior. Deixe distante da capa uns 10 milímetros, mas a regulagem da altura é realizada depois. A chave Allen para essa fixação vem na embalagem. Solte o parafuso. Encontre o melhor posicionamento para fixar o slideback. O sistema pode ser fixado lateralmente, no caso na horizontal, ou verticalmente, na parte superior. Nesse caso, vamos fixar lateralmente, vamos fixar diretamente na capa do trilho. Encaixe totalmente a conexão no rebaixo do equipamento. Encoste a conexão na lateral da presilha e deixe na vertical. Marque os furos, de modo que o equipamento fique nivelado e tomando cuidado para que a conexão não encoste na parte inferior da capa. Confira se a marcação está centralizada com os furos. Confira a altura dos furos. Os kits engenharia da L-Indústria vêm com liner protetor. Caso contrário, nunca use caneta, pois pode manchar o alumínio. Retire a capa do trilho. Faça o furo com a broca de aço rápido, 13,64 ou 5 milímetros. Música 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 Com uma chave Philips e uma chave 8, fixe o equipamento na capa. Música Música Encaixe a capa novamente. Música Música Fecha a porta e fixe o sistema. Verifique se a velocidade está adequada. Música No sentido horário, a abertura será mais suave. No sentido anti-horário, a abertura será mais rápida. Música Caso precise desativar o fechamento automático, basta desconectar o equipamento do vidro. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Caso você tenha também alguma outra dúvida, nos envie. O meu e-mail é gabriel.setorvidreiro.com.br E ó, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, porque nós estamos produzindo aí de 2 a 3 vídeos por semana. Então, colocamos o vídeo novo, você já recebe lá um chamado, um plim lá na sua tela que tem vídeo novo. Beleza? Ó, tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.